Oi pessoal, aqui hoje eu trago uma maionese de batatinhas inglesas, maionese de batata famosa, muito deliciosa. O que eu usei para fazer essa maionese? 10 batatinhas inglesas médias, cozinhei todas na panela de pressão, coloquei um pouco de sal já na água, fervi por 15 minutinhos. Aí já abri a panela para elas não ficarem muito moles, né? E para deixar uma batatinha mais durinha também. Já tirei o vapor e já deixei elas para esfriar naturalmente e fui preparando o creme. No creme eu fiz um creme manual, não usei o liquidificador. Então eu fiz manual esse creme com uma gema crua e uma gema cozida. Aí eu acrescentei meio copo de óleo, duas colheres de vinagre de maçã e uma colher de café de sal, para dar esse creme para misturar com as batatinhas já cozidas e já frias. Agora eu só vou colocar na geladeira por mais ou menos uma hora e deixar ficar bem geladinha que a maionese pega mais sabor e está pronta para servir. É isso aí pessoal, a maionese de batatinhas inglesas, a famosa maionese de batatas com o creme caseiro e manual está prontinha para ser servida. Uma delícia!